Apoesia Eu sou energia, eu apareço e desapareço Você pergunta qual é o meu preço? Qual o preço da alegria? Qual o preço da poesia? Eu sei que estou tirando o dinheiro do seu pão de cada dia Mas eu vou alimentar o mundo com poemas Criar novos dilemas, passar as tardes em Ipanema Não se engane você que pega três ônibus pra trabalhar O bilhete único não vai te salvar Um poema faz você voar pra chegar onde quer chegar Esqueça sua mãe que morreu porque não foi atendida em um hospital Ou seu filho que foi para o tráfico porque não teve ensino fundamental Esqueça a casa que você perdeu por causa da chuva Deixa a chuva lavar sua alma, mas calma Poesia é responsabilidade, é trabalho e tem salário A arte é o perfeito do imperfeito É captar dinheiro para uma única conta É criar um mundo novo, é o faz de conta É se aproveitar de um furo no sistema brasileiro É fazer uma única pessoa sorrir Às custas de um país inteiro